CAPÍTULO XIV A sabedoria rouba o aguilhão da morte, o décimo segundo milagre da vida. O mistério da morte pode ser difícil para a maioria das pessoas interpretar a morte como qualquer coisa além de uma tragédia inevitável. Mas essa visão limitada do assunto pode ser ampliada levando-se em conta o plano geral do universo, que está em constante estado de fluxo, constantemente em eterna mudança. O homem chega ao plano terreno sem seu conhecimento ou consentimento. Permanece um tempo na grande escola da vida e então passa para outro plano de inteligência sem seu consentimento. Não faz parte do plano do Criador que o homem viva para sempre no plano terreno. E seria uma tragédia se isso fosse parte do plano geral. Pode alguém imaginar algo mais amedrontador do que ser obrigado a permanecer para sempre nesse plano terreno de esforço, onde a vida depende da eterna vigilância do indivíduo. O ciclo da vida é parecido com o sistema de ensino moderno. Entramos no jardim de infância. Dali nos graduamos para o ensino fundamental. Depois o ensino médio e aí entramos no último estágio. Indo para a faculdade. O objetivo principal por trás do breve interlúdio do homem na terra parece ser a educação. Se não houvesse um dispositivo como a morte, pense nos homens maus que o mundo conheceu. Homens que ainda estariam vivos e tornando a vida uma desgraça para todos. Os pretensos conquistadores e autoproclamados ditadores que, desde a aurora da civilização, buscaram escravizar a humanidade. A morte não passa de uma forma estendida de sono durante o qual o indivíduo troca o corpo físico cansado e desgastado por um corpo inesgotável e eterno. Portanto, é uma circunstância sobre a qual o indivíduo não tem controle final e deve ser aceita como tal e descartada da mente. Entenda a lei da mudança que faz parte do sistema universal. E a morte se torna compreensível e pode ser prontamente aceita como uma necessidade. A lei eterna da mudança e a vida eterna no plano terreno não poderiam coexistir no universo. O indivíduo pode temer a morte, ter um medo horrível de encará-la e olhá-la como uma tragédia. Mas infelizmente o indivíduo é apenas um peão no plano geral do universo e, como tal, seus desejos e meios para satisfazê-los estão inteiramente confinados ao breve interlúdio conhecido como vida. Sendo que o indivíduo recebe carta branca para dispor dessa breve visita da maneira que lhe agradar. A atitude do filósofo em relação à morte parece sensata. Ele a aceita como uma circunstância sobre a qual possui apenas um leve e ilimitado controle. Portanto, ajusta-se ao espírito de crença neutro de que, quando ela chegar, ele estará pronto e então descarta o assunto e dedica sua energia para fazer a vida render todos os benefícios que possa dentro das circunstâncias sobre as quais ele tem controle. Para o filósofo, aqueles que temem a morte insultam o Criador. O filósofo aceita toda circunstância que toca a sua vida como grãos para o moinho da vida e prontamente ajusta-se a todas essas circunstâncias da forma mais adequada a capacitar-se para se beneficiar delas. Alguns dos grandes milagres constituem os principais obstáculos no caminho para a paz mental da maioria das pessoas. O objetivo da análise dos milagres da vida é ajudar o indivíduo a se relacionar com eles em uma atitude mental que os transforme de coisas a serem temidas em circunstâncias que possam tornar-se benéficas a seus interesses. Pela análise dos grandes milagres, o pássaro da preocupação que a maioria das pessoas alimenta desnecessariamente, é privado do alimento para continuar vivo, e o caminho para a paz mental fica livre, baseado na aceitação de todas as circunstâncias da vida simplesmente como elas são. Minha esperança é que, ao terminar este capítulo, cada um que tenha lido este livro esteja condicionado a interpretar e aplicar adequadamente os princípios estabelecidos nos capítulos anteriores, planejados para ajudar o indivíduo a se relacionar com os milagres do modo que proporcionem os maiores benefícios. Quando essa esperança for realizada, você então terá encontrado a paz mental que irá perdurar pelo resto de sua vida. As afirmações que fiz nessa análise não são importantes, mas o seu pensamento que as afirmações possam ter inspirado é importante, pois pode muito bem ser que esse pensamento lhe proporcione uma mudança de atitude em relação à vida que a tornará mais doce à medida que os escoam os anos por vir.